Oi, esse é o DJ Souza, o terror das favelas, o terror das favelas, o terror das favelas É o Jajá MP É o Jajá MP Oi, esse é o DJ Souza, o terror das favelas, o terror das favelas, o terror das favelas É o Jajá MP O Jajá Putaria é no baile do pega O Jajá Putaria é no baile do pega O clube da 17 tá cheio de pereré O clube da 17 tá cheio de pereré Oi, esse é o DJ Souza, o terror das favelas, 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 o Jajá MP Fim de Bambi, Fim de Bambi, Fim de Bambi